o sol então chegando aqui na na subida pessoal mostrei uma água lá embaixo tudo agora vamos chegando aqui o lugar do e fazer a casa aqui pessoal tá verificando aqui para ver como é hoje vamos por esse lado de casa é melhor não João ou vai por aí pessoal jogar aqui pessoal o lugar de fazer a casa por aqui assim olha João cara descobre esse mato aqui todinho dá uma área de lazer da poxa a casa aqui em cima João né aí sim o João é nessa faixa de um dia a dois João para fazer o que aqui tem que fazer um grau da poxa serviço bem feito tipo um campo de futebol né a área da casa bem bem grande mesmo pessoal chegando por aqui pessoal o lugar da da chegada lá na frente a gente entra lá na frente lá perto dos Pilar a perto dos Pilar tem um lugar retado para entrar e aqui aqui também não pode afundar muito casa vai lá só passar a máquina exato para tirar essa essa terra para fazer a casa pessoal olha pessoal se inscreva lá pessoal deu likezinho compartilha o vídeo aí com os amigos ajuda mesmo o canal pessoal o canal dá certo o João vamos entrar aqui João vou entrar aqui o pilarzinho não não esse pé de jaca é a sombra da casa João oxe o João tanto faz aqui que nem ali todos dois lugares bonito entendeu aí você tem o lugar da da do pé de jaca aqui João vai ser o lugar da da cozinha da frente da casa uma área de lazer entendeu e os pés de fruta por aqui entendeu aqui foi a limpeza aqui ou se não lá na frente e o pé de jaca fica no lugar uma área de lazer eu me lembro quando esse pessoal vinha dizer que tava fazendo isso aqui esses pilar o João vai lá para frente né João lá para aquele pé de pau ato não tem como filmar não é mas vai lá para aquele pé de pau ato né lá para frente exatamente depois a gente vem e faz outro vídeo aqui quando você limpar aí a gente faz outro vídeo aqui entendeu para limpar ué João lugar daqui João pipa aqui que vai dar retalho som de casa retalho tanto aqui que nem aquele outro lado de lá entendeu João aquele pé de jaca ali o cara dá um trato dele por debaixo a trata dela direitinho tira somente esses matos daqui da frente fica arretado fica uma casa uma vista arretado bom dia é isso daqui o cara manda roçar tudo direitinho por aqui ó aqui ó o que vista arretada maravilhosa tá aqui ó o cara pode dizer que tá no paraíso pode dizer que tá no paraíso piva aqui ó cima desse lajeiro aqui uma área de lazer a vista aqui João faz uma casa aqui quatro águas aqui tem que ser uma máquina de esteira né não João dessa outra faz o problema é isso porque ela não pode afundar muito que aqui é quase tudo lajeiro aí ela vai ser então ela vai sair limpando não vai ser máquina de esteira entendeu o cara faz mais ou menos por ali assim aí é por ali aí coisa tudinho agora essas torceiras de gravatar isso fica tudo isso é muito bonito entendeu não João não daqui mesmo a gente volta entendeu aqui a gente só vem dar uma olhada aí aqui a gente a gente atravessa aqui e já vai embora tá vendo pessoal João dá um número no teu telefone aí João vai João dê aí o número de telefone é nove sete cinco oito 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 sete cinco quatro pronto repita aí João nove sete cinco oito 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 então pessoal se quiser entrar em contato com o menino dono do terreno aí vocês entram em contato aí pessoal o terreno é primeira pessoal é na medida pessoal é na medida pessoal um pouquinho para soltar a cabeça do boi exatamente aqui dá um outro bicho mano que dá tanto valeu aí pessoal obrigado pessoal valeu